Nesse dia maravilhoso que é o encerramento de um curso de pintura, agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse dom lindo que Ele nos dá e que a gente poder transmitir a alguém. Pode falar um pouco sobre o que foi trabalhado aqui com as meninas. O que foi trabalhado foi o curso de pintura em tecido, confeccionamos vários trabalhos que estão expostos aí, vocês podem filmar depois. E é uma oportunidade que dei aos participantes de fazer disso uma renda extra para auxiliar no salário familiar também. Sem contar como leva também como um aprendizado, né? Sim, um aprendizado por longa vida, quem sabe futuramente estarão aqui me substituindo. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a Prefeitura, a Secretaria de Assistente Social, a Secretaria Cultural, através deles que veio o patrocínio para que esse curso seja realizado, né? Que veio pela lei de Paulo Gustavo. Então, é a nível nacional e proporcionou a tantos artesãos essa oportunidade de estar mostrando o seu trabalho. Ao nosso prefeito, pelo ambiente agradável, acolhedor que teve aqui, para que todos pudessem participar. E queremos aqui fazer o convite para o futuro curso que eu irei proporcionar nessa semana vindouro, que é o bordado em fita. É esse aqui. E também que posso participar dos outros artesãos de vários cursos que irá realizar na nossa cidade. E quando serão as inscrições para esse curso que a senhora irá ofertar? Nessa semana seguinte. A Secretaria de Assistente Social irá indicar o dia certo. E quem tiver interesse, que procura. A wake-up da cidade. Obrigado.